Rosa, os colegas vereadores, comunidade aqui presente, meu querido Luiz Cé, prazer tê-lo conosco, que nos acompanha também, boa tarde, boa noite, para aqueles que nos costumam ver pelo reprise. Sr. Presidente, eu fico até... às vezes eu fico impressionado com a audiência da TVL. A gente nota, vereador Beck, como as pessoas têm assistido a TVL, porque elas nos encontram, o Fedor Robinho, e comentam o que a gente falou aqui, a forma como se portou, as posições, é sinal de que a gente é assistido e a comunidade responde às manifestações que a gente dá aqui nessa tribuna. E eu, para cumprir o meu papel, eu falei aqui em setembro de 2013, nós tivemos uma sessão, uma sessão, vereador Robinho, bem atípica, eu não me lembro se a vossa excelência estava aqui conosco naquela época, mas foi uma sessão bem atípica. Nós tivemos sete, seis ou sete vereadores apenas, no plenário, porque a maioria foi a Gaspar, foi a Gaspar, assinar, acompanhar a Eidelli, o Décio, a Ana Paula, o Queiroz, o prefeito de Gaspar, a turma, para fotografar a ordem de serviço da 470. Naquela época, senhores vereadores, comunidade que está em casa, a ponte do Vale estava sendo construída, a ponte de Gaspar, não a ponte do Vale, a ponte de Gaspar, ali no lado do ginásio, do ginásio no Trevo, ali de acesso a Gaspar. Eu não me lembro, não sei o nome certo daquele ginásio. João dos Santos, exatamente. Obrigado, vereador Fábio Filho. E aí fizeram uma festa. A Eidelli tinha um banquinho, era um banquinho de madeira, mais ou menos nessa altura, eu não vi, dizem que ela anda com aquele banquinho, andava, porque agora mora nos Estados Unidos, andava com aquele banquinho, e a Eidelli subia no microfone, e os papagaio de pirata, tudo atrás, para sair na foto, no jornal de Santa Catarina, no outro dia, a assinatura da ordem de serviço da 470. Depois, senhores vereadores, a gente viu os outdoors pela cidade, os presentes, que a gente ganhou um presente, a duplicação da 470. Enfim, isso é política, faz parte. Mas eu disse naquele dia, que eu não iria sair daqui da Câmara de Vereadores de Blumenau, de cumprir meu trabalho, para ir lá para Gaspar, bater palma para esse grupo, eu me reservaria o direito de ir bater palma na inauguração. Quem lembra disso? E eu até separei esse vídeo, mas nós estamos com um probleminha na TVL, hoje os vídeos não estão, não se permite colocar vídeos no ar hoje, senão eu teria colocado esse vídeo, onde eu falo o seguinte, eu vou me reservar para ir na festa de inauguração. Na festa de inauguração, quando vão abrir 470, então eu vou lá. Porque em boca de eleição, meu querido, em boca de eleição, até sapo acredita, até sapo fala, periquito anda no chão, e papagaio voa, enfim. Então é época de eleição, acontece de tudo. É, boa e voa. E eu disse naquele ano de 2013, quando espalharam os outdoors pela cidade, que nós tínhamos ganho um presente da 470, que eu só iria na inauguração, vereador Marcos da Rosa. Na inauguração eu iria, porque eu não acreditava naquela obra. Depois que a Ideli, a Ideli anunciou a obra de serviço, o ministro veio naquela época, foram todo mundo lá bater palma, saíram no Jornal de Santa Catarina, os outdoors foram estampados, ganhamos um presente, eu fiquei aguardando. Fiquei aguardando, fiquei aguardando. Logo depois, parou a obra da ponte de Gaspar. Parou a obra da ponte de Gaspar. Não pagaram o empreiteiro, o empreiteiro começou a fazer trabalho tartaruga, trabalho tartaruga, trabalho tartaruga, até que o empreiteiro recolheu as ferramentas e deixou a ponte de Gaspar naquele estado que a gente vê ali. Faltando pouco, pouco, para atravessar o rio. Foi embora. E, ainda perto da eleição, começaram a botar máquinas na 470, espalhar barro, enfim. Logo em seguida, a gente viu que a obra deu uma parada e a culpa foi de quem? Dos quero-os-quero, que tinha o ninho, do tico-tico, do sabiá, que a obra tinha parado por problemas geológicos. Geológicos não é, é ecológicos. Ecológicos. Muito bem. Aí a obra parou por problemas ecológicos. E agora, eu abro o jornal de Santa Catarina, vejo a coluna, no lado do Diário Catarinense, a coluna do Moacir Pereira, que senta o cacete, senta o cacete, especialmente o deputado Décio Lima. Eu não tenho nada com o deputado Décio Lima, acho que foi um baita do prefeito. Um cidadão espetacular, para mim, nunca fez nada. Mas sentou o cacete o deputado Décio Lima. Por quê? É certo que a gente tem muitos deputados. É certo que a gente tem o vereador Fábio Fidler, Adriano Pereira. Nós temos 16 deputados nesse estado. Mas só que quem comprou essa briga foi o Décio. Quem colocou a placa na rua foi o Décio. Quem disse que nós íamos ganhar um presente foi o Décio. Quem trouxe a Indeli para tirar foto foi o Décio. Então, é o Décio que tem que responder. Então, fez muito bem o Moacir Pereira, hoje, e sentar o cacete no Décio. No deputado federal, Décio Lima. Porque ele disse que ia entregar essa obra. Ele e a Indeli. E o PT falaram que ia entregar essa obra. E se não entrega, então tem que arcar com as consequências que não entregou. E não vai entregar. Então, a manchete do Jornal de Santa Catarina de hoje é, na verdade, senhores vereadores, um soco na cara do Vale do Itajei. É um soco na cara do Vale do Itajei. A manchete do Jornal de Santa Catarina é um soco. Mas é um soco anunciado. Todo mundo botou a cara ali sabendo que ia apanhar. Nós sabemos que ia apanhar. E apanhamos, porque também merecemos. A gente também merece apanhar. Porque a gente bate toda a vida onde... A gente sabe que não vai sair nada. Com a parte do vereador Marcos da Rosa. Ouvimos, sim, a parte, o vice-presidente desta casa, o vereador Marcos da Rosa. Vereador Ivanates, parabéns pelo seu pronunciamento. Reflete o sentimento de muitos dos blumenauenses, com certeza. Eu estava vindo para cá, para participar da sessão, e no carro eu estava ouvindo o Jota Bernardes, da Rádio Nereu. Certamente muitos de vocês ouvem também. E ele falou algo interessante, que reflete também o sentimento de muitos blumenauenses, de muitas pessoas do nosso país. Ele disse o seguinte, Muito embora tenha sido prorrogado para 2022, portanto, de 2017 para 2022, mais cinco anos, ele ainda diz o seguinte, se for concluída em 2022, ele disse que raspa, que tira o pouquinho de cabelo que tem e a barba. Porque não acredita mais. Então, infelizmente, o governo caiu no descrédito da população. Obrigado, vereador Marcos da Rosa. Contribui bastante para o nosso debate. A parte, vereador Fábio. Ouvimos em a parte, vereador Fábio Fidler. Vereador Ivan, queria lhe parabenizar também pela colocação, acho que a 470 será tema de vários discursos aqui hoje, nessa tarde. Mas quero fazer aqui um adendo. Semana passada, há dias atrás, nós ouvimos a presidente Dilma falar que, para superarmos a crise, precisamos de remédios amargos. Nós estamos tomando primeiro o remédio amargo. Tu vê, eles anunciaram o pacote de concessão do governo federal, há poucos meses atrás, como uma solução dos problemas do desenvolvimento do país. Dentre as rodovias concessionárias, estarão, estará, no futuro, a 470. Com o atraso da obra, não é só um atraso estrutural da região do Vale de Tarjaí. É um atraso histórico, promovido por 12 anos, 15 anos, e um governo irresponsável que não sabe fazer, que não sabe fazer de forma propositiva a discussão entre as empresas públicas e as empresas privadas para o desenvolvimento do país. É um atestado de incompetência, de politicagem, um atestado da coisa errada. Então, assim, isso serve de reflexão, não é que uma crítica. É uma reflexão, tentando colaborar com o discurso do senhor, com dois pesos e duas medidas. Quer dizer, se promete a solução através de uma concessão, se para a obra de uma rodovia que será concessionada. Quer dizer, está tudo errado. Está tudo errado. Parabéns pelo reflexo de vossa excelência. Vereador Ivan Atos, mais dois minutos para a sua conclusão. Obrigado, vereador Fábio. Faço a mesma reflexão que vossa excelência. Concordo, mais uma vez, pela segunda vez no dia de hoje, das falas de vossa excelência. Primeiro vamos privatizar, depois não vamos privatizar, primeiro vamos fazer a obra, depois vamos fazer a obra. E a gente fica aqui. E a 470 é a mola compulsora dessa, dentro do Vale do Itajaí. Como a gente vai concorrer com o Pissar, com o Itajaí, com Barra Velha, com o São José? Como a gente vai concorrer com o Joinville, que já tem o porto de Itapuá, já tem a 101 duplicada, tem o seu aeroporto, tem uma região plana? Como que a gente vai concorrer se a gente não constrói nada, nada no Vale do Itajaí, para poder dar um salto nessa estrutura de mobilidade que a gente precisa de escoamento? A gente está ouvindo falar agora de rodovia, de frango, de interamericana, de estrada de ferro. Ninguém acredita mais nada. A gente não acredita em mais nada. Então quem prometeu, com todo o respeito que eu tenho, é o deputado Dércio Lima. Prometeu, meu querido. Prometeu, tem que cumprir. Prometeu, tem que cumprir. O senhor disse, fez festa, tirou foto. A Ideli está em Washington, bem morando em Washington. E levou o banquinho junto. Tomara que nunca volte, nunca mais. Com relação à Câmara Técnica, só quero fazer um adendo. Como é que funciona? Não sou dono da verdade. Mas o presidente Mário Delbrande, a Câmara Técnica criada pelo presidente, pelo prefeito Napoleão, é uma medida interessante. Acho que foi pontual. Merece elogios. Mas a Câmara Técnica é uma Câmara Fiscalizadora, só. Mais nada que isso. Ela vai acompanhar as contas da empresa Nossa Senhora da Glória. E dentro desse acompanhamento, está inserido o pagamento, assim, a prioridade para o pagamento da Folha dos Trabalhadores. E também, senhor presidente, eu comunico a vossa excelência, que a greve só acabou, a paralisação só acabou, porque a Prefeitura de Blumenau adiantou R$ 180 mil de Vale Transporte, que não precisava comprar, mas comprou R$ 180 mil de Vale Transporte, o vereador Fábio Fidler, para botar na folha de pagamento, segundo a informação que está pagando hoje, R$ 180 mil, botar na folha de pagamento dos funcionários da Glória, para daí complementar o que falta. Só que dia 20 tem adiantamento, senhor presidente Mário Delbrande. Dia 20 tem o adiantamento. Então, agora a Prefeitura encontrou uma forma. Comprou o passe adiantado. Mas dia 20. Essa é a pergunta, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado.